Fala pessoal, beleza? João Paulo aqui falando e hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui como fazer a música Filinho de Papai que é um cururu gravado por Tião Carreira e Pardinho como sempre eu vou estar começando pelo solo de introdução em seguida eu vou dar algumas informações sobre a música e por último, como sempre, eu vou cantar um pedacinho pra vocês verem como é que fica então vamos lá, começando pelo solo de introdução pra estar fazendo esse solo de introdução é bem simples, tá pessoal? Vamos lá dedo 1 e 2 na casa 4 e 5 vamos tocar uma vez e arrastar pra 9 e 10 então sem tirar a pressão aqui, nós vamos tocar na 4 e 5 e levar pra 9 e 10 tá bom? chegando na 9 e 10, nós vamos tocar mais 3 vezes mais uma vez agora com o dedo 1 e 2 ainda nós vamos pegar 12 e 14 11 e 12 14 e 16 7 e 9 2 vezes 5 e 7 2 vezes e 4 e 5 1 vez então mais uma vez, toquei na 4 e 5 e arrastei pra 9 e 10 e toquei 3 vezes 12 e 14 2 vezes 11 e 12 2 vezes 14 e 16 2 vezes 7 e 9 2 vezes 5 e 7 2 vezes e 4 e 5 1 vez bem lento, vai ficar assim Bem facinho, né? Bem simples Agora eu vou estar mostrando pra vocês como fazer o arranjo na velocidade original Agora pessoal, antes de cantar um pedacinho da música pra vocês verem como é que fica Eu quero dar algumas informações aqui pra vocês, tá? Primeiro, a gente vai estar tocando aqui o ritmo de cururu pra estar executando essa música, beleza? E pra você que ainda não aprendeu o cururu, volta lá nas nossas aulas anteriores Vem seguindo até aqui que com certeza você vai chegar aqui preparado pra estar tocando essa música facilmente, tá bom? E pra você que ainda também não pegou a manha de como interpretar as cifras aqui Ainda não sabe o que significam essas letras também Pega lá do começo, vem assistindo e quando chegar aqui você vai estar preparado, tá bom? Se vocês perceberem bem, nessa música em específico Eu vou estar utilizando aqui as formas das pestanas, tá? Pra fazer as notas Então eu também já ensinei nas outras aulas como fazer, tá? Então eu vou estar utilizando o Si aqui, que é a letra B Na casa número 7, uma pestana O Fá sustenido eu vou estar utilizando uma pestana na segunda casa E o Lá, que é a letra A, na quinta casa Tá bom? Então, agora sim eu vou tocar um pedacinho da música pra vocês verem como é que fica Gasta a mocidade, gasta dinheiro que não é seu Pra ganhar este dinheiro, o seu pai foi quem gemeu Trabalhando dia e noite da própria vida esqueceu A luta não foi brinquedo, mas o velho não correu Pro filho comer a carne, o seu pai ouço roeu O pai guiou lutando, brincando, o filho perdeu Bom, por hoje é só Eu espero que vocês tenham gostado e também aprendido Caso fique alguma dúvida, use o campo de comentários aqui embaixo Vai lá, escreve a sua dúvida Que assim que possível eu mesmo vou lá e respondo pra cada um de vocês Beleza? Eu também queria aproveitar o espaço e fazer uma indicação pra vocês Que é do site cifrasdeviola.com.br É um pessoal que tá divulgando aí os meus vídeos lá no site deles E também lá tem um monte de cifras pra que vocês possam tá aprendendo outras músicas Além das que eu ensino aqui pra vocês E a maneira de ler o solo, de interpretar as cifras É do mesmo jeitão que eu faço aqui com vocês, tá bom? Então dá uma passada lá, confere que vocês vão gostar Lembrando que eu sempre deixo o material de apoio Na descrição do vídeo do YouTube Ou lá no nosso índice no grupo do Facebook, tá bom? Então pra você que quer participar também do nosso grupo do Facebook Na descrição do vídeo do YouTube eu também deixo o link Pra que vocês possam pedir permissão e participar lá, tá bom? E pra você que não consegue ainda pegar todo o conteúdo que eu falo aqui nessas aulas mais rápidas Ou no conteúdo que tem disponível lá no site Cifras de Viola Que são coisas assim mais pra quem já tem uma prática Entre em contato comigo Vamos marcar uma aula particular que a gente tira todas as suas dúvidas, tá bom? É só entrar em contato comigo aqui pelo WhatsApp Então é isso Fiquem todos com Deus e bom estudo